Oi gente, que é bíster muito antes de mais um vídeo, é bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, junto com o Totalzinho Fala galera, Total aqui E com o Brozinho Fala meus amigos, que é o meu próximo E galera, vocês pedem Buri Battle, então não tem problema nenhum a gente trazer um dia ou outro, né, pra galera que curte Então por favor, apoia com o like, porque aí vocês podem deixar nos comentários o que vocês gostarem E aí, se o vídeo tiver bastante like, eu vou falar, putz, se eu seguir o que eles estão falando nos comentários, a galera vai apoiar Então por favor, deixa o like nesse vídeo, tranquilo, e compartilha nas suas redes sociais Então é isso aí galera, vocês conhecem Buri Battle, eu vou entrar em uma partida e eu já volto Galera, e se entramos aqui em uma partida e o tema é livro Livro, cara O que é livro? Vocês lêem galera Feirou, feirou Feirou por quê? Você, você, é ruim assim, de livro, pá Você, você gosta de ler, broço? Não Você tem cara de quem gosta de ler, broço? Só cara também E você, tô sozinho? Não, não leio Nossa, eu não curto também não Não curto, mas ler é bom, velho, só que eu não curto não É bom, mas eu não curto não É bom, mas não, né Não rola Ao mesmo tempo não Caraca, vamos lá Ok Tô fazendo já meu livrinho Eu acho que vai ficar um cocôzinho Mas tudo bem, galera Como que tá o livro de vocês? Ô, o meu tá ficando estranho, velho Meu, o meu tá muito ruim Nossa, o meu tá estranho, não, velho Olha ele aqui Era pra ser um livro normal Mas, como a dona do livro sou eu É, aí pode, né Aí complica Aí complica Calma, tranquilo Uma criadora Produtora do livro é você Aí ferrou um pouco Eu vou virar escritora Colocando a crescer Ai, 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 ai Ai, 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 caraca Sério O que que é isso aqui, bebê? Mano Tá ficando muito estranho Mas Não tá tão estranho, cara Tá criando forma Tá criando forma Tá criando forma Tá criando forma Tá indo, tá indo Ok Ok Tem que fechar aqui agora o livro O livro você fecha Você fecha Eu tô parecendo uma bolacha Boa, bros Deixa eu ver se tá ficando legal O meu É Dá pra ir, né Dá pra ir Dá não, hein Fala mesmo Nossa, bros Pelo amor Dá não Total quietinho Total Deve estar fazendo trem ruim Certeza Deve estar tão ruim dele Que ele tá quieto O meu tá ruim mesmo, hein Caraca Beleza Odeio fazer isso aqui Esse livro aqui é pra É pra aprender a ler, velho É pra aprender a ler O meu Meu antionário tá ali Nossa, mano O meu tá muito estranho, velho Caraca Não, nem sei se é livro isso aqui Vocês vão Vocês vão ver se vocês vão aprender a ler com o meu livro, velho Ok Eu acho que não Fala mesmo Mano O meu livro é dos deuses, sério Tô fazendo a bíblia aqui no bagulho Ei Ei Cuidado é ruim É sério Meu Deus Tô fazendo até aqui Nossa Cuidado, velho Fazer até um marca página aqui Que foi, bros? O meu tá ficando da hora Não posso falar nada, não Ok Nossa, dois minutos Nossa, tem até um marca página do meu Em dois minutos você não faz um livro, não, moço Você é besta Aqui Nossa, lindo Sério, lindo, lindo, lindo Que lindo, lindo Opa Nossa, linda Meu livro vai ser sobre Vai ser sobre o que? Sobre Minecraft Sobre Minecraft Minecraft? Sim Esse livro aqui tá meio Tá meio zoado meu livro Tá meio Minecraft assim Meu 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 vai ficar sobre Minecraft Olha aqui Perfeição de livro Pelo amor Deve fazer uma stand aqui Mano O meu vai ficar meio Zoado Mas tá Vou fazer Até uma stand aqui Vai demorar Terminei Já? Que isso Então você é o bichão hoje Só hoje Sou mito Só hoje Só hoje Sempre fui Pô, velho Eu tinha que Calma Ai Que que eu boto aqui É isso Fazer tipo Um livro aqui Agora um livro verde Trinta segundos Não vai dar pra fazer Stand Caraca Livro rosa Eu fiz até Eu fiz até Um Tipo Meio que um titulozinho Livro amarelo Eu tinha que ganhar É isso que eu tinha que ganhar Livro laranja Eu vou ganhar Esse negocinho Caraca O joguinho já é meu Já Já é teu Só chora, né? Caraca Tá bom Já chega Não sei mais O que eu faço Nossa Mitei 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 Na moral Na moral O meu ficou Ficou mito Na moral Que que é Que? Ou Falar pra você Que parece um livro Ou Eu dou um ok Que eu já Ah tá É uma xícara de café Tinha feito café Foi criativo Ah eu acho que eu não voltei 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 Nossa Ele me tornou Na moral Esse aqui eu vou dar um good Não vou dar até um epic Não Não é um epic Mereço um epic Mob dick Ah ele tá dando mob dick ainda Velho Nossa Do total Que que é isso velho Pelo amor de Deus Olha aqui Fala mesmo que ele copiou Meu marca página Fala mesmo Fala mesmo Isso aqui ficou uma estante velho Não é pra fazer estante É pra fazer livro Pup Pup Odeio Pup Eu vou dar um ok Porque ficou da hora Pup Pup Sabe por que Porque Ficou muito Ah isso aqui ficou Desenvolvado Sério Ficou zoado Parece que pisaram no livro Sério Eu vou dar um ok também Não ficou legal Não ficou legal Sério Não gostei Pup Pelo amor de Deus A graminha cresceu Não tinha que crescer a grama O que que é isso mano Vou dar um ok É uma bolacha É uma bolacha Tem até espiral do livro Isso aqui é um poop Ah isso aqui pelo amor de Deus Super poop Sério Não tem como Não faz sentido nenhum Isso aqui não ganha não É uma bolacha Nossa Na moral Palmas Palmas Ficou da hora Sério O que que é isso aqui atrás É o marca página Ok Porque eu sou amigo Galera Vou dar um poop Nossa velho Isso aqui parece Sanfona Sanfona Esse aqui não ficou livro não Foi mal feito Foi mal feito É um poop Ah para mano O meu ficou muito lindo Ah mano Ficou lindo velho Não O meu ficou fera Aqui Pera Esse aqui ficou Ficou uma bolacha Igual o meu Ficou Parecendo uma bolacha Não Não gostei Não gostei Vou dar um poop Ficou parecendo uma bolacha Para mesmo Ah sacanagem velho Ah para Ah para Só chora O meu ficou mil vezes melhor que a de vocês Fala mesmo Só chora Fala Chora mais Sério galera Galera Mitei hein Mitei Ficou lixo o livro desses dois aí Ah mano Para O meu ficou lindo Na moral Parece um Nossa velho Pé que meia Ficou bonito sério Para para Ficou bonito Eu preferi o livro daquele carinha Daquele menininho lendo livro Ficou né É verdade Aquele deveria ter que Ficou mito Para mano Meu ficou mito Na moral galera Coloca aí nos comentários Chora não Ganhei Se ficou melhor O meu Ou do total Ganhei Ganhei galera Não chora Chora mais Que daqui não dá para te ouvir Caraca Sério Sacanagem isso daí Ganhei Ganhou nada Eu ganhei Amigo Eu vou ganhar a próxima também Vai ganhar sim Vai sim Vai nessa Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Brose Do Totó Que vai estar na descrição E se vocês quiserem Mais o vídeo Beeple Beeple Pode deixar nos comentários E avalem o vídeo Aí se vocês acharam Que o vídeo está Uma boa qualidade Se está legal Se a gente está animadão Como que tal O que vocês quiserem Deixa aí o like E mostra para os seus amigos Do colégio Para todo mundo Tranquilo É isso aí Um beijão para vocês E valeu Valeu